Olá Alô Alô e aí irmão Cadê o cara tio cara com a arma que ele pode trazer é o que ele tá aqui aqui na VK aqui cadê tu ele tá aqui na VK é tá estranha aí mano cadê tu ele tá por aí mano cadê o cara você falou que tá aqui não tô vendo ninguém cara tá bem aqui mano aqui perto do bar aqui mano como que tá perto do bar mas eu tô perto do bar não eu também tô perto do bar não tá estranha essa história irmão não tá me vendo não tô aqui do seu lado aqui ó você tá do meu lado porque esse cara tá do meu lado só não tô vendo ele tio mas tá metendo louco eu vou meter bala nessa porra hein velho sentindo um cheiro de treta isso aqui hein galera calma aí calma aí cadê mano acho que tá sentindo um cheiro de treta aqui com aqueles cara que tinha que me dar uma cara hein mano cara falou que tá aqui mas eu não vejo ele tá achando que ele tava querendo meter o louco hein calma aí tio calma aí não dá cara não que ele vai te rajar hein tô chegando aí vem logo vem logo tá estranha essa porra hein gás desligou na cara cadê ele fala aí fala da Ásia que que é aquela conta fica ficelar que que tem o cara ontem tava cheio de PM tá ligado é um cara tinha falo que tinha 21 PMs ontem tá ligado aí a PM fez um coisa lá e pegou nós pegou a cá aham mas ele passou o dinheiro pô ele tá com o dinheiro aqui falou pra te entregar o dinheiro e ele tá aqui também você tá vendo nós não tô aqui do seu lado aqui ó como que você tá do meu lado mano se eu nem eu tô longe já daí da do pé do bar mano ué eu tô em frente uma casa rosa aqui você tá com gente aqui não tô não tio cê louco tá sim mas tá vendo outra pessoa aí você tem certeza ué tá com uma roupa que nem aquela que você a gente sempre tiver aquela 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 meiazinha do nada Nike tem certeza mano que eu não tô aí caralho como assim tio hoje eu tô te vendo aqui qual casa rosa que cê tá ou nós três ou você tá dando droga que eu tô te vendo aqui do meu lado aqui mano oxe caralho tá não mano tá sim pera rapidinho não tô vendo ninguém aqui não tio casa rosa toma um chá então o mago chega aqui você tá vendo o cara ali também tá todo mundo te vendo só você que não tá vendo nós mano caralho calma aí aconteceu algum problema aí mano calma aí calma aí calma aí meu deus cara que que é isso mano o cara pode ter me matado e tá ligado eu ia morrer mas não ia ficar vivo sei lá mano que que tá acontecendo velho cara chegou cara meter bala mano calma aí galera não deixa já aquele like escreve no canal ativo cinema começa mais um vídeo quinta-feira aí cara que treta doida velho os cara tá me vendo eu não vejo os cara velho nossa senhora calma aí já voltei rapidão cadê gás cadê gás vamos ver se esses caras estão por aqui mesmo mano perto de casa rosa que os caralho cadê o cara que tá aqui mesmo vós ideia cadê o cara velho fala aí irmão agora a qualidade irmão a porra dava de boa é que eu tava com meu óculos novo tá ligado óculos novo não tava conseguindo enxergar direito vocês não tá ligado mas é assim mano onde nós estamos trazendo ela para cá né tô ligado a PM em Bocanóis saindo ali do meu barraco da Escócia tá ligado a pode crer tem um barraco lá naquele local né sim eu tenho barraco lá então a PM nossa cara estava em peso lá mano acho que tinha uns 10 então eu entreguei ali 300 mil para o Léo aqui então os cara conseguiu tirar a cara de você né mano sim mas a grana tá aí tá ligado mano demorou só passar para a conta lá do Japão e faz volta 100 em Marte tá ligado é 25 mano é só passar a grana aí tá de boa aí aí você lapidou aqui chegou não pô eu fiquei assim cara fiquei um tempão aqui esperando tá ligado foi pô será que esse cara deu para trás é o que que é me fala um negócio para mim mano eu vi na praça aí que tem uns cara aí me mais cara igual para pegar o cabelinho que que era de que era comigo dando informação minha o senhor não 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 podia me entregar eles não tá querendo pegar os cara que tipo a gente entregou é assim como assim é parada fica meio estranha para mim tá ligado se eu fizer isso mano vai cair na boca dos cara aí os cara nunca mais vai passar informação tá ligado tá ligado papo reto mano desculpa aí pela o papo 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 errado aqui eu tô ligado tô ligado é que eu sou truxa do cara eu não gosto de deixar vivo entende mano entendi entendi não mas gostei de uma parada aí que você falou que mora lá no na Escócia né mano é eu tenho um barraquinho lá só tá ligado mano e se você pegar as informações para nós lá não dá um jeito não assim informação do que mano tirar tipo pegar um óculos indiferente tirar uma foto de onde que os cara fica tá ligado cara posição que eles ficam mais o problema que eu não fecho com ninguém entende mas você fingir tá ligado eu quero comprar uma droguinha aí aí você aproveita e já ver para onde que ele vai tá ligado pegar a droga essas coisas assim tá ligado eu sei que eles são burros então por isso que eu quero pelo menos foto lá do local tá ligado ele trouxe ele para cá eu peguei ele dentro das de onde que eu posso fazer não porque eu não tenho esse poder não cara eu não tenho esse poder de tirar foto que isso mas você vendia as paradas é tudo errado aí tiozão não consegue tirar foto eu vou tirar lá eu vou fazer lá não oi mandato você não tem obrigação não mano tá ligado mano mas se tirar a foto eu vou entender que você tá querendo tá querendo fazer umas paradas diferentes tá ligado sim não entendi porque eu quis dizer já demorou você conseguir trazer uma sua tia mano isso aí já vai tá ligado ajudar para caralho mano claro e então é isso aí feio valeu valeu tá tamo tamo certo aí já com deus rapaziada cheguei vocês dois aí cadê quem tá aí tá eu você e quem que tá aí tá aí mas quem que tá aí o p o coisa tá aí já tá aí tá seguinte a gente tá comigo caralho não mas pegou a outra não não a arma a polícia pegou deles ontem aí o cara passou 300 mil aqui na favela pegou dele já passou 300 dinheiro dinheiro aí comigo precisando que dividir com você porra da favela caralho na cabeça vai vou dar uma bala só crânio sou trouxa na cabeça dele vai joelhos e isso é isso você não não precisa ver calma é vou os caras fizeram parada boa aí mano achei que eles iam me matar agora mas porque eu sei que estava escondido mas tá safe né mano hoje que eu falei aquele cara é esse olheiro aqui uma vez eu que eu sou o baladão tá ligado por uns caras e tipo assim na hora que a gente sequestraram a gente tava um carro azul tá ligado provavelmente deve ser lá das coisas aí ele meio que falaram eles meio que soltaram três nomes lá mano eles falaram salgado martins de boa de boa irmão faz o seguinte é dá uma vigiada ali na frente da favela ali daqui a pouco eu vou dar um toque vocês volta aqui chega aqui é de droga que tem esses trezentos mil já porra calma tem um milho tem dois milhões aqui já parada é o seguinte tá dá muito dinheiro tá caralho porra quem tá mexendo nessa porra sou eu né moleque que não caralho e quem tá vendendo tá vendendo é vendedor é o que eu sou trouxa é vendedor então é só papel caralho eu tava entrando na favela aqui tinha uns alemão aqui dentro aqui a cara de outra favela eu mais um maicão aham mas já era nós dois é FFF né os caras tão entrando aqui ainda né irmão tão dizendo essa brincadeira né então a gente vai fazer o seguinte hoje mano a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer um treinamento de simulação de invasão tá ligado eu vou esperar alguns moleque entrar aqui que a gente vai fazer isso aqui agora que a gente vai marcar um dia para gente entrar naquela porra lá já queimar aqueles moleque logo tudo lá tá ligado já faz parar que é de ser negócio de brincadeira de ficar entrando aqui tá ligado entra quando não tem porra nenhuma de ninguém então a gente vai entrar lá de um um jeito diferente para deixar ele sem dinheiro nenhuma então migais vou planejar esse negócio aqui já volto com vocês esse braço esticado aí que você caiu de três metros de altura que caiu por cima do braço ele falou que caiu do muro caiu do muro é realmente aquilo ali é um muro doutor se você ver que tem um degrauzinho ali em cima aí tem um murinho tá ligado de um centímetro talvez o nome é muro mas tá de boa então então tá tranquilo então só tô dando a minha opinião de tá ligado de civil aí os caras chamam o médico aqui só para dar um cara de arranhão porra nenhuma velho mas os caras mas eu não vi que aconteceu acho que ele caiu do muro aqui mesmo mas só tô dando a tira para o seguinte a gente vai treinar esses caras aqui esses dois porque os caras fizeram uma parada boa tá ligado então eu tô achando que eu vou recrutar esses dois caras aqui para entrar de fogueteiro já mano então a gente vai fazer uns testezinho com ele agora mano e bh fazer um teste com eles aqui se eles passarem a gente vai recrutar os caras vamos aproveitar isso já volto da parada seguinte eu fiquei testando vocês aí fiquei dando a olhada tá ligado vocês fizeram uma parada boa aí conseguiu resolver um problema que a gente tava tendo lá embaixo tá ligado naquela região então vou tá fazendo o último testezinho com vocês vocês passar eu vou botar colocando vocês como tá ligado como é que aquela patente mais baixo que eu acabei esquecendo o nome agora fogueteiro fogueteiro exatamente deixar vocês com fogueteiro teste tá ligado aí vocês vão ter um período de teste também aí se passar tá de boa mano tá tranquilo de boa então o treino de zinho hoje vai ser o seguinte treino zinho mano eu vou dar um minuto vocês vão ter um minuto para se esconder aqui na favela tá ligado esconder na favela mas naquela parte de lá vocês vão para lá lá para frente lá vai posição para cá para essa posição é isso para lá exatamente vão para lá vão tá armado mas não vai dar tiro lógico ninguém idiota aqui vai ter o seguinte vão ficar com a um ficar gritando havia um cara que tá em uma uma posição que vocês certeza que vocês conseguiriam matar vocês vão dar um grito matei tá ligado se eu ouvir eu vou levantar a mão vou sair fora vou deixar só ele se ele achar vocês dois e falar que matou também aí vocês perderam tá ligado mas ele não vai dar tiro nenhum ninguém é para dar tiro aqui é só para falar tá ligado vale se esconder onde você quiser aqui tá tranquilo depois a gente vai trocar vai começou começou hein mano vambora vambora vamos subir por aqui acho que dá para subir por aqui não dá não aqui sobe aqui sobe dá 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 bom gás vamos tentar achar esses cara hein mano esses cara eu acho que eles vão ficar no baixo mano não vai ter como ele subir olha moleque burro da porra ele não sabe fazer isso aqui ó porra eu quebrei também né mano que bicho burro também sou né mano meu deus do céu não ah eu desisto mano vamos tentar por baixo aqui mesmo vamos tentar pegar esses cara aí ó calma vou deixar ele gritar também onde que esses cara pode ter ido velho onde você foi por onde você foi eu tô aqui andando aqui porra tá andando porra vai ficar junto sua mula andando porra andando é foda velho tô vendo esses moleque tá lá eles tá na laje aqui do meio certeza já até tem um dia que esse cara deve estar ah vai com essa certeza agora tá lá na posição que eu fico de boeta o minhão entrando aqui velho que o minhão passando aqui aonde filha da mãe eu morri ah achei o doleiro achei já ele tá ligado eu morri cara me viu lá de cima filha da mãe velho olha ele lá embaixo lá porra o cara falou lá de cima eu matei você só olhou um filho então tinha dois um em cima de uma laje e um lá embaixo e você conseguiu ver os dois consegui ver os dois não mas um me viu e eu morri para um não ouviu de cima da laje ali é mas eu não ia dar tempo ele ia ter ele me matado e você matar os dois tá ligado mas aí eu tava morto então o cara tá até dançando lá em cima pode ser pode ser agora vou inverter vou inverter um ver se eles são bons de caça nós tá legal agora essa eu morri viu como o cara pode colocar em qualquer lugar nessa favela mas é foda mano é muito difícil de entender aqui tem que fazer bastante teste para antes de invadir a base dos cara lá mano que 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 é isso porra que que é isso aí mano cara calmei calmei mano espera um pouquinho espera um pouquinho ali atrás ali ó carai do nasce chegou uns cara aqui tio fala aí cria tranquilidade fé opa tranquilo 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 se ligou algum de vocês aí ao frente da parada aí no momento sou eu sim tranquilo irmão que acontece vamos trocar um papo aí vamos aqui para cima aqui eu cheguei um lugar mais reservado olha aí cola aí e aquele mano ali tá com vocês ali do carro não 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 manda pode mandar ele vai ralar e depois de volta vamos conversar com os cara aqui chegou um cara do nada velho tava no meio do teste porra aí é foda aí velho motoqueiro trouxa do caralho tomar no céu capacete de idiota velho tinha um rapaziada aí que lavava roupa suja para vocês ainda é exatamente só que a gente pegou a empresa dos cara aí e a gente vai ficar responsável por isso agora também ah pode crer pode crer aí mas as porcentagem continua mesmo mesma coisa mesma coisa que eles faziam para vocês eu acho que era isso né até 1 milhão era 10% acima era 5 é isso 1 milhão 1 milhão 1 milhão era 10 porcento né 1 milhão 10 porcento é isso mesmo 1 milhão é 5 porcento 1 milhão ou 2 era 5 porcento 5 porcento não não 2 não assim passou de 1 milhão e 1 já é 5 porcento assim 1 milhão e 1 é 5 porcento exatamente assim mas 5 porcento então o valor fica a mesma coisa a coisa a gente cria uma dip com vocês aqui agora é até melhor só um minuto aí a gente também está responsável pela troca de peça dos carros aí ah tipo assim a gente rouba um carro dá uma desmanchada e depois te vende a peça não na verdade ou a gente dá o carro inteiro a gente só vai dar o dinheiro para vocês exatamente é porque eu tinha esses problemas que roubavam os carros aí tá ligado como eu não sei desmontar o carro aí eu pegava as partes pior e vendia e ganhar pouco dinheiro velho será que agora vem a grana boa agora tem uma melhorada e talvez vai melhorar mais ainda vai melhorar pode crer pode crer essa informação é interessante mas agora sim a gente não sabe afirmar aí tá ligado certinho é porque antes eu pegava uma ferrara mano eu tirava umas peças nada a ver aí tinha um chevette que valia até mais do que uma ferrara sem querer velho tá ligado mas dá uma testada aí nos carrinhos pode crer o que acontecia mano as vezes o cara que tu tirava também porra tirava o bagulho tudo errado e exato exato a gente aqui já porra já tira o bagulho certinho especializado do cintinho aqui ó exatamente eu tô vendo vocês estão trabalhando para caralho agora sim mano agora pode sentir firmeza mano o bagulho do carro a gente tá acertando ainda tá ligado entendi entendi aí você tipo assim quando tiver assim 100% certeza já tá funcionando manda um toque para nós que a gente já vai levar uns carros para vocês mano não tranquilo já tá funcionando de boa já pode ir de boa só que vai melhorar mais ainda é isso que a gente tá falando ah entendi mas aí para onde a gente leva onde que fica vocês então a gente chama na Jeep tá ligado a gente tem um mac do lado não sei se vocês já viram ali e tal né é pertinho ali ah tá eu já passei uma vez ali um galpão que tava em construção ali do outro lado ali mas a gente vai querer uma descrição também né a gente vai tentar fazer um bagulho na surdinha exatamente deixa um carro um tempo escondido e depois leva e eu direto é um fornecedor de vocês aí a gente só precisa te trazer para cá mano aqui tá tendo muito movimento de polícia mas assim que eu tiver as mil certinho aqui eu vou e dou um toque na Jeep tá ligado você quer que eu já deixe pago não 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 precisa pagar agora de notado não tá de boa a gente vai ver resolve isso aí quando tiver pronto mano tá ligado eu gosto de ficar devendo para ninguém as paradas assim não ainda não né mano tu já criou a Jeep não é calma aí mano eu ia criar a Jeep aqui qual que ela mesmo ah tipo assim eu tô junto o dinheiro tudo ali tá ligado eu te dou na sua mão na hora você já eu já vou te dar na tua o bagulho certo aí aí é uma coisa pode crer mas essa sirene esse é Samu mesmo tá olhando aí qualquer coisa ele fala aí queria 300 aí exatamente deixa eu fazer o seguinte é todo mundo aqui tem dinheiro para limpar como é que é a parada eu tenho você tem 250 mil ou tem 300 mil você tem alguma coisa lá vai quebrado aí eu acho que não não tipo assim tá juntando tá juntando também eu acho que tem quanto tem que olhar 80 mil 80 eu acho que eu tenho 100 e alguma coisa mano eu tenho 250 será que eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte dá um tempinho aqui eu vou juntar toda a grana e já te dou aqui a parada é tá consegui juntar aqui do setecentos e uns quebrados então vou só lavar os setecentos né setecentos só isso aí pode crer vou te passar aqui não faz assim faz assim a primeira vez que a gente tá lavando para vocês aí para vocês ver o serviço a gente vai fazer assim por cento então se tá então demorou então da demorou então tá de boa deixa eu passar aqui aí sim carai porra primeiro serviço aqui o cara já cara tá dando boas impressões aqui mano aí 7 vezes dá cara agora sim agora para vai começar a andar melhor a gente vai roubar um dos carros aí mano tá louco tio ai que capacete de trouxa né mano vai ficar seiscentos e sessenta e cinco beleza demorou aí sim o nome da conta lá é tonhão mano é o laranjão lá não aí chegou chegou certinho de boa valeu mano assim que eu reunir as paradas lá eu te dou um toque para vocês aí de boa e a casa também carai agora a parada ficou boa mano agora eu tô vendo que vai dar para fazer uma parada boa mano carai calma aí gás vou dar o dinheiro desses trouxa aqui eu já volto com vocês para a gente fazer a segunda parte lá do teste com os caras já volto e aí e aí mano tá agora o outro chegou aqui né mano esse cara também tava querendo fazer o teste com ele aproveitou a parada seguinte a gente já fez uma parte um do treino tá ligado com vocês dois agora a gente fazer a parte dois que é o seguinte nós vai se esconder na favela você vai ficar naquele mesmo lugar na quadra para você todo mundo é vocês três aí vocês três vão ficar um minuto na quadra nós quatro aqui tá ligado a gente vai se esconder vocês vão ter que achar nós tá ligado assim que ver um de nós para falar matei tá ligado vamos levar vamos conversar com vocês sua amiga eu não sei porque ele tá querendo alterar a voz e já falei já que eu não quero pegar mais ele ele falou que é o zuluzão como assim dá um papo aí irmão tá alterando a sua voz porque para mim é porque eu mando para mim não ficar falando muito meu nome não tô ligado já veio aqui já resolveu a parada já irmão pode ir para a parada é só esquecer aquele território lá embaixo como eu falei para ele irmão adianta ficar vindo mudar a voz aqui não a gente vai saber do mesmo jeito irmão pode parar a seguinte só entrar naquele lugar não fizer merda para cá senão a gente vai atrás aquela porra lá já mano só esquecer exatamente palavra aqui ó vim pode passar aqui a parada aqui esse cara era o zuluzão gás só que a gente resolvi já com o cara tá ligado ele ficou ficou falando com nós mudando a voz mano aí eu já peguei eu já amanhã já filho eu tiro nesse cara ele meteu muito louco não não mas já resolvi com o chefe dele é só isso que eu queria mas tá da safe se a gente fazer alguma merda a gente pega é fácil achar vamos fazer que o teste com os cara aqui você sem querer atirar em vocês sem querer é foda né mano seguinte hein vou dar um minuto certinho cara para roubar não é cara fica de costa olhando para frente aí mesmo em vai lá começar agora vai vai começou embora vambora vambora a gente vai se esconder se não é começou para eles ouvir mas eu não vou falar onde que eu tô para eles ouvir né eu fiquei muito tempo parada aqui já vambora 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 eu sei onde que eu vou ficar tá ligado eu sei onde que eu vou ficar mano cara vai tomar tio eu tô testando tá ligado tipo como se fosse uma invasão a gente não sabe onde que os cara fica então quero ver a mentalidade dos cara tá ligado velho cadê 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 vai dar um minuto já porra eu quero saber como é que eu passo isso 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 onde que é a casa é essa daqui eu acho ó ela na frente lá na frente a casa nossa vai dar um minuto não vai não vai dar ainda não dá um tempinho calma aí essa casa aqui que eu quero ficar olha só o breu que tá de noite quero ver se os caras saiu velho não sei por aqui que sobe não você tá no rádio vai não vai tá valendo ainda não irmão pode deitar pode deitar tá valendo um minuto pois não ainda não ainda não por que não é um minuto filho problema é seu vai então é para eu não bora vim agora pode ficar deitado porra aqui já é um bom local tá ligado lá é só amanhã aqui onde eu tô mano ó aqui eu consigo ver os cara de boca por trás aqui ó de boa aqui quietinho mano para mim meu gráfico olha só como é que fica de noite ficar de noite porra né aqueles gráficos em que você fica vendo por aí não que de noite parece dia lá então para mim ficar ruim para enxergar vai ficar assim mesmo vamos ver vamos ver mas eu vou passar esses cara aí vou passar os três vou deixar ele de tá ligado ficar de fogueteiro deixar esse fogueteiro tem nenhum por aqui mano caralho nenhum veio por esse lado eles vão tentar subir em algum lugar velho caralho cadê vai procurar tio tem tempo não a parada é procurar acho mas toma a forra já da onde a cara não vai dar a vida e quem me achava é morrer tem que ter cuidado minha cabala pode cantar falar sem querer né mano tem ninguém aqui fala isso não tem ninguém aqui mano calma tio é foda procurar mano tá ligado pode tanto de casa que dá para subir mano cara tem que olhar tudo fi não dá não mano cara cadê a vocês tio eu não vejo nenhum dos moleque velho não é estratégia mano estratégia né pô é mas não é então eles devem tá já tô até ligar que eles tão falando esses moleque velho eles tão subindo nas casas gás certeza no topo mano mas se eles subirem eu pego é para dar o tiro de taser ou não é pode dar o tiro de taser só o taser me dá um tiro de taser vai tomar hein iiii cuidaço hein mano que está um tiro de taser em mim eu aperto o gatilho na sua cabeça no sem querer os caras foda botando medo nos caras velhas ideias tiramos um morreu já hein um morreu quem tá então pode parar de procurar só tem dois né caralho eu vi um correndo hein mano deu sorte hein tio um houve correndo aqui embaixo mano peguei um peguei um em cima da casa azul em cima da casa azul em cima da casa azul peguei pode descer da casa azul aí já vi já em matei o último matei o último matou o cara da virada pra você fazer mocota aqui ó ele tá de branco ele tá de branco é o de branco não é é mas é o de branco você é burro acabou acabou não o cara tá aí ainda ó consertar as casas agora as casas estão no chão porra louco hein só pra deixar avisado se você trombar se trombar o visão aí pode ficar tranquilo que vem de você morrer ele vai correr de moto é cadê esse cara mano caça ele eu vou caçar ele na sua peba tirada visão deve estar longe de moto já hahaha ai caralho é pra cá ele não tá ele deve estar lá por dentro não caça esse cara mano caça esse cara eu vou pegar ele dá uma sugada cuidado cuidado cara você deve ter comprado uma casa nova mano cadê tu mano cadê vocês pô vocês conhecem o lugar aqui tá difícil de achar imagina eu mas cadê esse diodo mano eu não sei meu cara sumiu tio não vai esse cara tá metendo louco já vou matar velho agora se eu achar se eu não vou achar aqui matar o caralho porra já tô subindo uns lugar que eu nem sabia que tinha como tá ligado velho tô pegando vários spots in aqui top mano cara eu não vejo ele mano tá faltando um só para pegar velho a gente até acaba já vai fazer outras coisas tá ligado eu acho que eu vou pegar esses cara mesmo botar eles tudo de tá ligado de coisa mesmo já era matei 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 pode parar saindo na maconha aí tô vendo aqui até o cara basta que ele foi morrer assim negativo não tava escondido matar então vou matar não cara calma aí calma aí mas foi boa foi boa a caçadinha mas só para treinar só gás tá ligado agora eu vou fazer o seguinte vou chamar esses cara para entrar e vai ter mais três cara já na favela já então agora é o seguinte eu vou tá colocando os três de teste como fogueteiro demorou vai ser teste vou deixar vocês como fogueteiro vou fazer um teste desse teste vocês não tiver passando tá ligado a gente vai tá tirando vocês de novo tá ligado tá tranquilo só pessoal já foi feito lá o que tinha que fazer agora é só esperar depois a gente entra em contato de novo demorou 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 a gente continuar de rosa por enquanto sim depois a gente resolve isso aí demorou ficou os três aí como olheiro por enquanto aí valeu 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 é devolve lá devolve as três aí pronto gás recutamos três aqui para fogueteiro teste durante a semana que vai ver esses cara aí demorou vou ver como é que vai ser decidem passar a gente tira ele mano esse é o teste tá certo tá certo agora não vamos fazer outras coisas aqui que era só fazer um teste com os caras agora vamos partir para outras coisas falei o que que é nada nada não só não bota fé não esse cara aí não só não bota fé por isso que tá teste caralho é uma semana a gente vai testar eles por isso que tá teste cara lá de cabelo branco lá sei lá o cara veio cá uma vez sim o queijo olheiro ali também por queijo olheiro ali uma vez o queijo tem hora aí porra não mas a questão que esse olheiro quem reclamou aquela vez da favela ali mas e daí mano tá tá errado reclamar porra tem que reclamar mesmo é um teste se não passar dá uma sugadinha aqui porra falar muito ele vai ficar ajoelhando vai ter que dar aquela mamada daqui a pouco a gente vai fazer vamos lá embaixo lá na grove resolver as paradas vamos tentar ver se tem casa lá para a gente pegar e botar os pano aí eu curte o bagulho aí nada é contra tá ligado e caralho porra mas aí calma aí espera espera só um pouquinho aí na brozinho uns 10 minutinhos puta que pariu hein eu vou colocar o café ali na minha casa que eu deixei ali na fogão ali calma aí vai lá vai lá vai lá boa 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 vou falar o seguinte mas a gente vai desarmado lá para baixo né mano não tem mais nada lá um monte de boa tem carro tem carro eu tô diga a moto aqui eu posso buscar tá então aquela merda tenta buscar tá então mano deixa guarda as paradas ali busca lá a gente vai descer lá é mas guarda as armas guarda tudo que tiver de coisa aí demorou gás vamos lá vamos lá vamos resolver essas paradas embaixo já tá tudo limpo já fizemos nosso rp deixamos lá limpo e vou tentar dominar aquela porra daquela região só que a gente precisa de uma casa lá se não tiver casa venda ferrou mano vamos ver essa porra mano tem alguém usando escada ali a eletricista oi mas aqui na favela não quer saber disso mano oi vai arrumar os postos vai ficar assim na favela caralho agora que eu fui ver ali mano essas luzes amarelas aí do caramba esses eletricistas do caralho do nada aparece aí tio vai lá vai lá tá de boa porra tomei um susto caralho meus caralho de azul pegando porra pegando escada mano tá ligado tá ligado eu vou ver aqui a bolinha de boa aí tranquilo aí moço opa bom e faz a instalação do gatonete aah sim pode pode prosseguir de boa aí tranquilo é só preciso só um segundo aí que estão me ligando aqui tranquilo tranquilo aí só preciso que faço pagamento aí é um tera de internet para toda a comunidade, mais 400 filmes, canais e séries para assistir, aí é só mil reais semanais, é isso, mil reais, mas o que, isso é por pessoa? Não, 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 é para a comunidade toda, que isso, mil reais? Aham, caralho, mas do nada assim, que empresa é essa, qual o nome? Ah, é, Gatonete e Companhia, Gatonete e Companhia, mas você já instalou, não vi você instalar nada, cadê? Vai instalar aí as paradas, então, pô, para poder começar a instalação, tem que fazer, tem que assinar aqui o contrato de... Ah, mas aí eu não vou botar nada de nome meu aí não, nessa parada aí não, vai ser que, como é gato, mano, a gente não pode ter documento nenhum nisso aí não, tá ligado? Ah, que isso, isso daqui, até eu tô fora da lei, dá nada. Ah, então pronto, mas a gente não pode ter nenhum dado aí nessas paradas, mano, que se for pego. Dá, serve um carimbo, qualquer carimbo aí, o carimbo da pôrbora da pistola, vou botar aí, vou botar um carimbo da minha luva aí, cadê? Aí, bota aqui. Deixa eu botar aí, pronto, 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 caralho, que tipo de não, dá de boa. Cuidado aí, vai pegar essa... Pronto, pode fazer a instalação, né? Certinho, certinho, pode fazer a instalação aí que a gente dá... Mas quem é que vai fazer o pagamento? É, eu consigo, eu consigo, eu consigo, deixa eu ver aqui. Beleza, passaporte... Pessoal, pessoal, vocês vêm aí pra cá, passa no banco, pega mil reais aí, por favor. Aí, valeu, avista. Boa, vai, você avista, vai lá, vai lá. Passa no hospital mesmo. Faz a instalação aqui então, velho. Pode fazer, pode fazer. Acabei de contratar um tera de internet por mil reais aqui pra favela. É um tera pra dividir pra favela toda, tá ligado? Eita, porra, com isso, velho. Calma aí, vai cair aí, caralho. Mano, você colocou sua biometria aí, mano, colocou seu dedo, velho. Não, não, tô de luva, eu sou trouxa. Ah, verdade. Sou schoolnicker. Ah, velho. Cara, o cara tá achando que eu sou novato nessa porra. Não, ó, profissionalismo. Exatamente, tem que usar luva. Aham. Aí, se vocês quiserem aí, posso botar um bônus aí, 200 mega na casa dos patrão aí. Por um bônus aí de 2 reais. Tá de boa, tá de boa, mano. Tá tranquilo assim, a gente é bom que é igualdade pra todo mundo aqui na favela, tá ligado? Ah, tá. Por isso que vocês vestem vermelho, é todo mundo comunista aqui. É, mano, todo mundo aqui é desse estilo, tá ligado, mano? É a favor da comunidade, né, mano, comunista. Aí sim, pô. Pode ir, quer ir, mano. Calma aí, filhinho. Ah, pode ir, pode ir, né? Fecha o olho, fecha o olho que vai fazer pra ir. De boa, de boa, pode ir. O cara tá instalando internet na favela, mano. Não deu as ideias, velho. Tá meio estranho isso aqui, mas tá de boa. Nunca vi. Chegou do nada botando internet aqui, mas bom ainda. Tá bom aí, bom aí. Tá de boa, tá de boa, mano. Já, ô, seu trouxa. Já pega a placa aí, por favor. O cara já tá pegando a placa ali. Ele tá indo certinho, hein? Aham. Mas você vai botar nada naquele poste lá, não? Não vai botar nada nesses postes aí, não? Não, eu já consertei as luzes ali dos postes ali da frente, entendeu? Entendi, entendi. Mas é tipo assim, colocar um fio naquele poste ali, você não consegue botar não um fio melhor ali? Trocar? Não, tem os fios de cobra aqui. Eu vi que a tubulação ali tá errada. É, exatamente, só trocar ali, tá safe, porra. Aí veio pegar a informação e não conseguiu nada, mano. Pode, pode botar ali no seu carro, velho. E veio pegar a informação e não conseguiu nada, porque nem conta de PayPal a gente exuma. Acho que eu sou besta, porra. Do nada. Calma aí, calma aí. Eu pego a escada pra poder colocar aqui. Tranquilo, tranquilo. Pode ir lá. Aí, guys, vai subir ali no poste ali. Caramba, a gente vai lá embaixo ainda, guys. Calma, meio que do nada apareceu isso aí. Ah, vai subir. Eita, porra. Cadê? Tá subindo aqui aí? Cadê a escada? Vai, tem. Esse poste roubou uma escada, mano. Qual foi? Caralho, mas é que a gente ensina o poste, tá ligado, mano? Dependendo, tio, ele pega a escada e já era, mano. É, mano, o poste é tenso, tio. Até a gente ensina a roubar também, mano. Não, não, é uma... Vem aquele aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Esse poste aqui deve dar, ó. Esse daqui dá, ó. Esse daqui? É, esse poste aí, ó. Dá uma olhadinha aí. Fala com ela que eu tô levando dinheiro, qualquer coisa. Fala com ela. Vou colocar na minha casa. Ih, rapaz. Outro poste que roubou sua escada, velho. Meu Deus do céu. Deixa quieto, deixa quieto. Esse poste aí é muito malandro. Deixa aí, deixa aí, velho. Porra, o poste tá roubando a escada, velho. Tô achando que ela não sabe trabalhar, não. É, tá meio estranho, tá meio estranho isso aí, mas tá de boa. É, o poste tá roubando a escada dela. Só esperar um tempo aí que tá trazendo sua grana aí. Qual que é o seu nome? Tiffany El Sababe. De boa, de boa. Só esperar aí que ela tá trazendo sua grana aí. O nome dela é Tiffany El Sababe. Ah, tirar o olho do céu. Como é que é o rosto dela? Não, tá com proteção. Tá com bagulho aqui. Calma aí, velho. Você desconfia de alguma coisa? Você desconfia de todo mundo, mas volta da sexta eu voltar aqui. Dá uma mamada aí. Calma, calma, calma. Ela precisa dar uma mamada. Calma. Porra, todo mundo é desconfiado, mano. O que que tem, mano? A gente não passou porra nenhuma, tá ligado? Não tem nada pra chegar em nós. A gente tá armado pra organizar uma invasão aqui da polícia, tá ligado? Nem essa, tá ligado? A gente pode ver, mas por enquanto eu só tô vendo um trabalhador. Fiquei trabalhando. É que pode ser que a polícia esteja pegando informação, tá ligado, guys? Caralho. Então a gente tem que ficar esperto. Por isso que eu botei minha digital ali, mas só com luva, né, mano? Não sou burro. Já cai. Calma aí, fica muito perto não, tu vai queimar. Fica muito perto não, tu vai queimar. Tá bom, tá bom. Cadê a grana? Tá essa grana aí? Aê, foi. E essa proteção aí? Ué, pra não queimar, né, porque os caras estavam ali de óculos e de máscara, mas eu tenho que fazer o seu capacete, não vou a fazer isso. Presta ela aí. O que? A máscara? Caralho, essa máquina também tá louca. Eu não sei a etiqueta. Ó, mas tira ela aí rapidinho. Aqui o recibo. Um recibo. Tira ela aí pra mim que eu vou te pagar, que é milão, né? Tá querendo aí? Tá querendo comprar um pra você, porra? Segura ela, segura ela. Poxa. É, esse cara vai dar calote não, né? Não, não, ele vai pegar o dinheiro, vai pegar o dinheiro ali, porra. Ah, beleza. Pode segurar. Poxa, mas por isso que você tinha deixado o dinheiro no bolso, caralho. Põe metendo no louco, porra. Pode segurar, pode segurar. Tenho dinheiro aqui que eu tenho que fazer. O cara tá falando aí que é PM, mano. Pode segurar, pode segurar. Sim, isso é importante, é importante. Vem, traz a grana aí logo. Ela é PM. Como é que você tem essa informação? Eu tirei no hospital a foto dela. Certeza? Eu tenho prova, tenho prova, tenho prova. Então segura, segura. Segura ela aí, segura ela. Pode segurar aí. Aponta a AK. Pode segurar aí, ô. Põe aí que eu tô sem a... Põe aí pra eu segurar e mandar esperar aí. Manda ajoelhar, pode mandar ajoelhar aí. Já volto. Você tem certeza disso? Quer? Calma, deixa eu ver aqui. Tranquilo, tranquilo, moça? Meu Deus. Então, a parada é o seguinte. Segue aqui, segue e a gente tem que conversar. Vem cá. Que isso? Calma aí, dona. Tá, a parada é o seguinte. Eu recebi foto aqui sua. Não tem como não ser você. É o mesmo cabelo, o mesmo rosto. Só que tá com a farda da polícia. E como é que a gente vai? Isso aí? Ah, já saí dessa vida há muito tempo. Alguns meses já. Há algum mês você saiu? Acho que não, hein? Ah, mas você prendeu os cria, mano. Tem que passar, mano. Você prendeu os cria. Que isso? Aí não dá, hein, tá ligado? Agora eu trabalho instalando gatonete. É, mas isso aí pode ser até uma desculpinha, tá ligado? Que isso, não. Não, então não tem essa não, tá ligado? Oxe, mas pode estar em velocidade da internet. Dá, 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 dá pala, dá pala aí. Os caras estão querendo investigar alguma coisa aqui? Isso dá menos. O que vai acontecer com você? Não, não vai dar menos não. Confira no meu trabalho. Ah, calma aí, a gente não pode matar, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Porra, pensando bem, a gente não pode matar, não, hein? Calma aí, calma aí, rapidinho. Segura aí, para, para de andar. Se ela não tem aqui, vai investigar, alguém já tá sabendo que ela veio pra cá. Se ela não voltar, os caras vão entrar aqui, mano. Que vai, pô. Ela tem muita coisa já, ela tem muita coisa. É, é louco. Posso tentar o deles. Eles vão entrar de qualquer jeito, mano. Eles vão vir se ela não voltar, mano. Ah, mas eles vão entrar de qualquer jeito, a gente tá tudo armado. Bora pegar a informação de PM que tá querendo entrar aqui. Bora pegar a informação de PM que tá querendo entrar aqui. Bora pegar a informação de PM que tá querendo entrar aqui. Ela já mexeu no celular, já pegou a informação que a gente tá armado. Ela saiu daqui, eles vão invadir de qualquer jeito. Não, acho que não, hein, irmão. Não, velho, ela não, velho. Não vai, é louco, não vai, ela tá sozinha aí, velho. Vem alguém com ela? Então, mas aí que tá, pode ser investigação entre eles lá, tá ligado? Eles fizeram uma reuniãozinha, ó. Você vai pra lá e vai pegar a informação. Ela vem e não volta, tá ligado? Não, velho. É, mas ela tá pegando a informação que a gente tá armado e vai organizar uma evasão, mano. Como é que você vai saber que ela tá aqui? Ela foi pra outro lugar. Ela pode... Ah, mas ela tava com o céu, mano. Caralho, isso vai dar problema pra nós ainda. Vai lá pra trás, lá. Vai lá pra lá pra quadra, lá. Não, 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 não. Volta, vou ficar aí atrás da casa mesmo, já pode fazer aí, já. Pode ir coisar. Vai dar problema... Isso aí pode dar ruim aí depois, mas pode ir coisar aí. Mano, pode fazer logo aí, mano. Faz logo aí, vambora. Tá bom, vambora, 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 vambora. Gasta bala não. Gasta bala não, porra. Caralho, gastou o peito inteiro e dá a casa. Vambora, vambora. É, guys. Polícia. Pega essa van. Pega essa van. Pega essa van. Vai lá na entrada da quadra. Pega o molotov. Eu vou não tacar nela. Leva a van, leva a van. Ah, tô levando a van. Vou levar a van. Vou pegar a molotov e vou queimar aqui as provas, tá ligado? Tem que queimar, mano. Calma aí, calma aí. Se meia paçoca é um real, quanto que a paçoca toda? Ué, dois reais. Ah, faz sentido. Mas é burro, caralho. Se meia paçoca é um real, a paçoca inteira é duas. Dois reais, fi. Se meia paçoca inteira é dois reais. Exatamente, porra. Você tá barato, hein, rapaz. Duas paçoca é quatro. Peguei a visão. Cadê, cadê? Vambora? Vambora, vai. Pergunta idiota da porra, mano. Depois de paçoca é real, então. Tem hora, mas eu não tenho paçoca, não. Eu vou começar a dar aula de matemática pra vocês aqui na favela. Burro de burro do caralho, velho. Tem nada de errado aqui não, né? Fiz o segundo ano, né? Fiz o segundo ano. Tem nada de errado aqui não. Vambora, vambora. Comigo não, comigo não. Espero muito que não tenha nada com o canivete aqui. Cê tá. Se a polícia vir, você para e entrega esse idiota. Que isso, rapaz. Porra, meia hora falando que é pra deixar tudo aí, que a gente tem que ver o negócio da casa lá embaixo. Ó, matou, matou, matou. Cê é louco, porra, que matou o cara, caralho. Eu vi na mão certa, porra. Cê vi na mão certa, você tá achando que tá na Inglaterra, caralho. Tá, porra, mas matou o cara todo, velho. Que isso, mano? Caralho, velho. Tá tendo a mão certa aqui, ó. Ah, porra, bota um óculos aí, mano. Tem nem vidro na frente que cê consegue não enxergar nada ainda. Porra, velho, tem que ir no oftalmologista. Pode crer, pode crer. Cê tá dirigindo bem, mano. Sempre, sempre. O BH, tinha te perguntado, mano. O esquista acertou, né? Se meia passou aqui é o melhor. Pô, aqui fora já era esse nome, caralho. Os caras que estão te seguindo aí que cê queriam derrubar. Irmão, sorriso, matemática. O que ele falou? Oi, eu sou seu pai, não, mano. É porque ele é meio cego, foi mal aí, mano. É que eu tô meio cego, mano. Ele tá dando esse lugar aqui, eu nunca vi nada. Esse cara tá disfarçado, esse cara tá disfarçado. Que é pagar quanto que esse cara tá disfarçado? Tá estranho, tá estranho. Ah, tá me dando louco flanelinha com a moto daquela, porra. Essa idiota. Ah, ninja. Porra, flanelinha com a ninja, mano. Nunca vi isso. Um dia desse que eu tô com a matou flanelinha, velho. Eu com o meu golzinho quadrado lá estacionado, ele veio limpar meu golzinho. Ó, eu vou parar de ficar aqui na favela. Eu vou ficar nico assertando o carro dos outros também na praça, caralho. É, diamante. Pra pegar umas motos dessas, mano. Eu acho que eles têm uma coisa aí envolvida aí em criminal, só que não é possível. Tipo o gangue dos flanelinhas, tá ligado? Obrigado, parece que cê tá usando droga, né, mano. Nossa, Ferrari é de Itália. Cara, que tem muito dinheiro, mano. Nós que mexe com as paradas não tem esses carros, velho. Eu acho que a gente tá no parada errado, tá ligado? Eu acho que nós fomos no trampo errado, né. Eu entrei pra boca e pula de perigo, né, mano. Ó, os caras aí, ó. Seus corno. Ué, 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 cê é louco, porra. Mas não é corno, não. Tá metendo no louco, mano. Do nada, tio. Será que esses caras é de gangue, mano? Só doido. Nós comendo a bicuda, meu filho. Tô caminhando aqui, meu filho. Tô caminhando aqui, meu filho. Tô caminhando aqui, meu filho. Só. Não, 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 não. Precisa uma mamada, mano. Vamos lá logo no local. Vai devagar, hein. É o que? Se tentar roubar nós, cuidado, mano. Deixa roubar. Não tem nada aqui, meu. Não, de boa, de boa. Deixa roubar, eu vou sacar peixeira, irmão. Não pensa não. Vai devagar, vai devagar. Mano, agora é parada. Como é que a gente vai saber qual é a casa que tá disponível? Tem como? Nossa, o Maicão tinha uma casa aqui na Grove pra vender. Essa daí, ó. Essa daí, ó. Quem tem? Quem tem? A de trás, a de trás aí, ó. Quem, quem, quem tem? Quem tem? O Maicão, para, 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 para. Maicão? É uma dessas duas aqui do lado. Mas ele é daqui. Ele é da nossa família, né? Acho que é essa daqui, ó. Ué, mas pra que ele vai vender, então? Ele empresta, né? Essa casa aí é dele? Como é que você vai saber se é dele, seu trouxa? Uma dessas duas aqui, eu já vim, pô. Tá, mas o que você vai fazer aí, não pra ir? Ele falou que perdeu ela e eu podia vim cá comprar ela. Acho que é uma dessas duas aqui. Ah, se ele perdeu, ele já comprou, mano. Deixei de ser burro. É, mas você parece burro, velho. Bora, mano. Daqui a pouco você é preso e invadindo a casa dos outros, seu idiota. Verdade, irmão. Come esse policial no tiro. Aí, aí, ó. Come agora, então. Vai lá, come aí, ó. Quem, seu? Faz nada comigo, não, senhor. Come aí. Come eles no tiro aí. Faça uma lá. Vai lá, mano. Tá voltando. Tá voltando. Agora você vai comer no tiro, seu trouxa. Não, você vai comer no tiro. Corre, não. Por que ele tá correndo? Ninguém tem nada aqui, não, sua polícia. Tá de boa. Tá de boa. Tá tranquilo, tá tranquilo, doutor. Vai, cala a boca, encosta lá. Vai, 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 vai. Que boa, tranquilo. Encosta aonde, doutor? Meu pai do céu, mano. Os três, também só dois. Vai lá, filho. Vai lá. Fala de piada aqui. Ninguém tá com graça, não. Tranquilo, doutor. Só pra resumir, a gente tá aqui procurando uma casa só, doutor. Beleza, vou estar revistando todo mundo. Isso aí, ó. Esse nome é marido, doutor? Ô, senhor, eu sou inocente, senhor. Eu não posso dar um Q&A aqui na situação, pelo menos uma VTR. Servir polícia. Doutor, eu não conheci ele, não. Cruza os braços de frente pra mim. Eu não conheci esse nome lá da Q&A entrando no meu carro aí. Tá vendo, meu amigo Tonho? Ele foi entrando no carro aí. Beleza, só guarda, só guarda. Cruza os braços de frente pra mim. Ô, cara, essa foi boa, mano. Mesmo gracioso. Meu Deus do céu. Você não é Maria, doutor? Quem que é Maria? Trabalhador. Quem que é Maria? Cruza os braços de frente pra mim, do Boné. Você também, vira aí. Vira aí. Me acompanha aqui, gracioso, rapidinho. Caralho, vai dar merda isso aí, guys. A gente tá procurando uma casa, mano. Tá de boa, não tenho nada. Eu vou ver polícia, vou meter bala. Vem a polícia, cadê que ele meteu? Então, que pariu. Mano, olha como é que tá aqui, guys. Tem muita incursão nessa área, velho. Os caras quebraram essa área pra porra, mano. Não sei se eu vou vir pra cá agora, hein, mano. Caralho, a primeira tentativa que a gente chegou, já tem polícia, velho. Então, doutor, como eu vou fazer pro senhor? A gente veio aqui procurar a casa, vai comprar. Só que... Procurar a casa, vai comprar. Exatamente. Só que como é que a gente vai fazer pra saber qual a casa que tá à venda aqui, doutor? Tá. A prefeitura disponibiliza uma lista online, certo? Sim, sim. Que você consegue ver quais casas estão disponíveis no local. Se não aparecer nesse mapa os locais, o que não tem, ok? Ah, entendi. E eu posso ver essa lista, então? Eu tenho um controle aqui, mas a gente precisa de mais um. Positivo. É um aplicativo que você, pelo celular, consegue ver. Ah, então... Se você quiser, eu patrulho com vocês aí, se for que tá precisando de mais um aí. Se você quiser, eu patrulha aí. Ah, não, não, não. Vamos fazer o seguinte. Coloca a mão na cabeça aí, rapidinho. Vai lá, Doutor. Eu? Pô, boa, boa, boa. Não, não, não. E ele aqui. Vem cá, você vai patrulhar comigo. Vem aqui perto. Nossa, mano. Aí você meteu o louco, velho. Pô, rã. Aí deu tudo. Não tem nenhuma casa à venda aqui, guys. Mas eu tenho uma casa aqui, esqueci, velho. Eu acho que a gente fez aqui aí, Doutor, tava precisando de mais uma pessoa aí pra estar com a gente aqui. Tem cá, eu abri a porta, pô. Tá tranquilo agora. Meu pai, mano. O rapaz ali tá soltando o braço ali. Só guarda aí, tá bom? Eu vi no celular aqui, senhor. Ele tá sem casa aqui na região. A gente resolve na base do Oriente. Ô, ô, senhores, quer dizer que os senhores estão procurando casa, tudo tranquilo aí? Só casa mesmo, doutor. Só estão procurando casa. E quem é esse, velho, que tá aqui na minha esquerda aqui, esse Monster, NG, de quem é esse carro aí? Ah, o carro é dele lá, aqui, porque colocou. De quem? É aquele carro que você colocou lá dentro do carro. Certo, se eu olhar ali debaixo daquele, ali no capuzinho ali, vai ter o que ali pra nós? Rapaz, eu só entrei no carro, não olhei atrás ali, né? Não olho aquelas coisas. Mas o senhor sabe que se o senhor entrar no carro e tiver BO, o senhor vai junto, né? Ué, mas o carro é dele, né, doutor? Oi, tio, pega ele lá pra dar uma. É, eu dei, eu dei. Então, geralmente aqui na região tá sem casa disponível agora. Você conhece aquele cidadão que tá querendo patrulhar com a gente? É, a gente conhece, só que eu não sei por que que esse idiota falou que ele ia patrulhar, né, mas... Você sabe onde ele mora? Não, então, a gente mora lá pra cima, doutor, na comunidade. Comunidade que vocês moram lá, que tem uma vila aqui, né, Dê? É, não, eu moro aqui no... Eu moro ali naqueles hotéis ali, pé da praia. Apartamento ali. Ah, entendi. Compre o caso em favela não, senhor, a maior bagunça. Mas o rapaz ali falou que mora lá na comunidade, lá em cima. Não, eu e o cara lá. Não, eu e o cara lá. Tirei do carro lá, Steve, tirei do carro lá. Eu e o motoresco, doutor. Tranquilo, você conhece ele? Sabe se ele é ladrão, alguma coisa do tipo? Eu acho que ele é trabalhador. Pelo que eu conheci ele, ele é segurança do Vanilla. Porra, olha a merda que tá dando isso aqui. Ele é segurança do Vanilla. É pra casa do caramba, né. Não, eu vou falar com ele que rolê com nós é muito bom, não. Se ele quiser dar rolê com nós, eu vou te agradar. Não, ele é idiota. Eu vou falar com ele, tá tranquilo. Mas tá tranquilo, eu vou tá liberando ele. Correto, doutor. Pô, Steve, deixei ele lá dentro de volta, que eu fui chegando lá, ele já foi descendo, fazendo graça de novo, deixei ele lá um tempo. Pô, mas esse bicho é idiota, né, mano? Ele é meio palhaço, né, doutor? Pois é, ninguém faltou com nenhum dos senhores agora e ele fugiu dessa graça. Coloca aí pra varrer a rua, doutor. Coloca aí pra varrer a rua. É, eu acho bom mesmo. Ele é meio palhaço, doutor. Ele tem problema de cabeça aí, eu acho. Ele tem problema de cabeça. Ele toma uns remédinhos controlados aí, entendeu? Mas foi dado o aviso, esse bairro aqui é perigoso. Aí fica a seu critério aí procurar a casa. Não, não, já vou até pra outro lugar, não tem aqui. O bairro aqui tá um pouco perigoso, tem acontecido algumas coisas ruins por aqui, então a gente aborda um pouco mais rígidamente. Sim, sou trouxa, eu sei que é o que vem aqui. Não é como ameaça não, tá, cidadão? Não, 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 eu entendi, eu entendi. Você vai ver bastante a nossa viatura aí se você mora nesse bairro aqui. Entendi, entendi. Entendi o que você tá falando. Tem muita movimentação errada aqui, né? É, eu entendi. Aí vai tomar enquadro todo dia, provavelmente não vai curtir, né? Ninguém gosta de tomar enquadro. Correto, entendi, entendi. Ah, isso também foi coisa de criança, né? Eu sou toquecista. Então... Calma aí, doutor, tô, vem me ligando. Então desliga. Aí. Eu sou toquecista, doutor, aí nós tem um rádio lá da central, entendeu? Aí quando recebe o chamado aí, apita no rádio. Entendeu? Mas quando você sai do serviço, monta ele uma pitando no rádio? Pô, cala a boca, mano. Esse moleque só fala merda, véi. Nossa, é um idiota faz uma merda e já tá lá dentro da porra. E esse idiota fala pra caralho, véi. Isso mesmo. Meu Deus, velho. Cooperativa é complicada. Uber é mais complicada. Não tem motivo de eu ficar segurando vocês aqui, não. Mas é... Só uma perguntinha aqui. Sim, senhor. Tem um tempo já que não há necessidade alguma da polícia entrar na comunidade lá. Ainda lá, continua pacificada, tranquila? Eu não fico morulado, doutor. É, eu e o rapaz ali, a gente mora lá. Eu... Normalmente é. Você sabe que tem gente que vende algumas coisas, assim. Escondido, mas vende. Mas a gente não fica olhando, não. A gente entra, dorme e vai embora. Tem que trabalhar, né? Exatamente. Tá. Eu não vou pedir porque eu sei que vocês não dão informação nenhuma, né? Não, aí não dá, né, doutor? Exatamente. Não tem como. Mas se vê alguma coisa de... Que seja fora da comunidade mesmo, bate o 190, certo? Chama a polícia. Deixa a gente resolver o problema. Não precisa ser resolvido da forma que o crime resolve, não, beleza? Correto, doutor. Chama a polícia aí que a gente tá aqui pra corrigir. Sim, senhor. Tranquilo? Então tenha uma boa noite aí. Boa noite. Eu não vou levar aquele palhaço lá, não. Não, sim, senhor. Sei que a vontade sua é que eu leve, né? Mas eu vou deixar ele. Não, é, não. Só deixar que a gente dá um... Passa com ele aqui. Vamos lá, filho. Moleque idiota, mano. Quase é preso à toa, velho. Meu Deus sabe que morreu um lá, né? Deles. Pô, mas você é idiota, mano. Cala a boca, né, moral? Quando tiver essas coisas, mano. Você vai quase dar merda. Três vezes, velho. Pra mim não aparecer poxa aqui não, hein, velho. Se eu trouxe, você falou que ia meter bala? Por que você não meteu bala? Tá ligado, né, pai? A gente mete bala às vezes só. Que quadrado da porra, mano. Aqui já era. Aqui queimou aqueles filha da mãe. Queimou a porra do local, velho. É, velho. Errou demais, demais. Batida todo dia vai ter essa porra, velho. Tem que arrumar outro ponto, velho. Aqui já era, amigo. É aquele lugar que a gente vai ter lá. Aquele bequinho lá, tá ligado? Não, eu tenho uma região aqui pertinho também. Que eu tenho até uma casinha. E aí, liberou, palhação? Arou. O outro tá sendo ouro. Tá liberado aí, palhação? O outro tá sendo abordado, só que ele não falou que tava armado. Olha lá. Mas também, também. A gente tomou um quadrado bonito aqui da polícia, velho. Tá na hora que eles estão arrumando uma bela. Duas corres, mano. A gente tava aqui na parte aqui de baixo, aqui, velho. Procurando a casa. O cara enquadrado mais bonito, velho. É a porra do jacaré querendo meter o louco. Quase é preso e tava passado ali. Que isso, mano, ali. Então, só dá o papo aí, mano. Queimou. Os caras queimou a parte de baixo ali. Tem que procurar outro lugar, velho. Ali tá passando polícia direto. Tá abordando todo mundo, velho. Os caras já deu toque pra nós. Que qualquer um que tiver ali, eles vão abordar todo dia, velho. Eu só não saquei a peixeira pra ajudar vocês. Porque eu acho que ia cair do bolso, tá ligado? Não, maravilha. Não, já tem um local. Depois a gente vai verificar isso aí, mano. Aí quebrou, velho. Vamos subir, vamos ter que fazer aqui, não, embaixo. Porra, na moral, velho. Ô, vocês dois aí. Eu vou depois mandar vocês dar uma mamada, velho. Vocês quase fodeu nós, hein, velho. Porra, mano. Um é uma idiota, vem falar negócio de taxista. O outro quer falar merda com o policial, hein, mano. Não, não é de louco, não é mal. Dá uma mamada vocês dois aí, mano. Cala a boca aí, mano. Calma aí, você é fogueteiro, mano. Você não é de fogueteiro, não. Dá uma mamada aí, caralho. Vai querer, pedido, ele vai querer. Não, sai fora. Mano, que porra é aquela lá que você perguntou se o cara é a Maria, velho. E aí, dá uma mamada, hein. Meu fraquete tá cheio de graça. Nossa, mano. Você ia ser passado se estivesse sozinho. Você tá ligado, né? Mas eu não ia falar, não. Se você estivesse sozinho, você ia ser passado por aqueles caras bonitos, mano. É, graças a Deus que eu não tava, né, rapaz. É, irmão. E quase você leva nós três, né, mano. Então, você tá sem salário essa semana, de boa. É, calculado, rapaz. Você tá sem salário. É, mesmo salário dessa semana. Eu não creio em receber salário, né. Exatamente, então. Só por causa dessa brincadeira, vocês estão uma semana sem salário. Ih, rapaz. E não é dinheiro, rapaz. Nada, vocês se meteram louco, tio. Tá doido. Calma aí, cara. Já volto com vocês, mano. Leandro, pra você agora. Só você falar quanto você quer pagar. Bonitão é esse aí, mano. Só falava lá, é seu, porra. Ué, que eu cheguei agora, mano. Acabei de pegar um pontinho sem dinheiro, só pra saber mesmo. Eu compro esse carro é seu, mano. Pode crer, mano. Ué, ué, é seu, ué. Pago milão nele, só pra eu jogar ele no lixo. Ih, tá bom. É, mas coisa dos caras assim não. Você é louco, trouxa do caralho. Não, cara assim não, eu sou idiota. Você vai sair aí daqui da porra aqui de dentro, mano. Deixa eu me trampar, mano. Mas tá de boa, irmão. Você tá querendo que ele empurre o seu carro aí, só porque ele falou isso, irmão? Oi? Você quer que ele empurre o seu carro, só porque ele falou isso? É, não, tá suave, mano, tá suave. Ah, pode crer, mano. Tô esperando, tô esperando. Tem que empurrar mesmo. Pra que 200 mil é seu esse Fiatzinho, mano. Quanto? 200 mil. Que isso? Tem motor a jato, né, irmão? Ó, 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 ó. Ó. Bicho é nervoso, mano. Tem que fazer muito Uber ainda. Demorou, vai lá, trabalha lá, mano. Essa aí que é bom, trabalha lá de verdade aí, tá ligado, mano? É lógico. É nóis, é nóis. Valeu, valeu. Vamos juntos. Falo, já fez parada errada, passou o sinal vermelho, ó. Uber trouxa do caralho. Cara, com cara desse, queriam comprar um NIN caro desse? Mano, será que as policiais vão parar nós agora, de novo, com essa porra? Acho que não, né, velho? Esse NIN todo amassado aí, deve parar. É que tem uma região, né? Tem uma região ali perto, tá ligado? Aquela área ali, eu tô achando que eles vão parar nós de novo, mano. Olha só, velho. O NIN rapidinho. Esse NIN seu é velho, sabe? Cala a boca, moleque. Tá andando, foda-se, mano. Mano, que lixo, velho. Ó, tem essa rua aqui, eu vou mostrar pra vocês. Fica olhando pra ver se tem polícia, hein, mano. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. O que você acha dessa região aqui? Aqui tem casa pra caralho e eu tenho uma casa aqui emprestada, mano. Ó, é uma ruazinha de boa, tá ligado? É pequenininha, ó. E dá pra ficar muito bem escondida aqui, velho. Será que eles passam aqui, mano? Olha só um bequinho aqui por trás, ó. Ó, ó, o que eu tô falando, ó. Dá pra usar esse bequinho aqui, ó. A gente passa por aqui, olha aí, ó. Olha esse bequinho aqui, mano. Dá pra fugir bonito, ó. Tem esse lugar de fuga aqui, ó. Os caras fogem pra escadariazinha, tá ligado? E aqui tem esses bequinhos aqui, mano. Aqui, ó, certinho. Esse estacionamento aí dá bom, hein. Então, então pronto. Aí o cara vem aqui, ó. Vem de carro, pá, ó. Escondidão isso aqui, fi, ó. Não é um esconderijo. Ah, ele se escondeu. Mas é um lugar bem esconderijo, tá ligado? Aonde? Lá onde é que eu coloquei no seu GPS? Mano, mas lá é onde que a gente tava, porra. Não, não, não. Pode ir. Não é que idiota do cara. Quer ver que não é? Tem dois gols atrás de mim, velho. Tem dois gols atrás de você? Ali tem uns becos muito... Sei mais, velho. Não, velho. Cara, isso é cheio de remédio aqui, mano. Se a polícia parar a nós, pode deixar que eu desenrola, hein. Cala a boca. Não vou falar nada dessa vez. Você tá cheio de ódio comigo aí. Olha esses bequinhos. Lógico, velho. Falou pra caralho. Olha esses bequinhos. Caralho, esses bequinhos aqui é osso, hein, mano. É bom, é bom. Olha aí, vira pra esquerda ali, ó. Nossa, ele aflota uma favela nesse lugar aqui, hein, velho. Já pensou, tio? Tô de boa na manda eu ver enquanto eu encontro um cavalo. Um dia eu boto uma favela nessa aqui. Que que é? Talvez tu escasou aí, velho. Na moral, velho. Eu gostei daqui, mano. Um lugarzinho massa também. Eu também, Silvio. Então vai lá naquele lugar. Mas tem que ter uma casa aqui perto, porra. Se não tiver casa aqui não adianta, mano. Eu tenho uma casa bem pertinho, tá ligado? Ué, mas tu tem alguma coisa de legal? Toca pistola. Mas aqui é onde eu falei, mano. Deixa de ser burro, velho. Não é não, velho. Não, não é não. Acho que não. Acabei de sair daqui, porra. Olha aí esses becos aí, ó. Hum, entendi. Então a casa é ali atrás. Eles podem vender nesse beco, né? Então aí fica aqui, ó. Ele fica aqui nesse mato aí. Um monte de lugar dá pra fugir de boa, velho. Aqui, velho. Gostei, mano. Aqui é um lugar bom, hein? Bora tentar fazer aqui nessa parte. Já que lá tá queimado, aqui tá de boa, mano. Outro local. Só ninguém pode descobrir aqui, tá ligado? Só nós que sabe ainda. É, só os caras que vão comprar, né, mano? Isso aí vai quebrar. Vocês sabem que um sempre entrega, né, mano? Então vambora, vambora. Onde é que vocês estão? Galera, é o seguinte. O vídeo de hoje ficou mais ou menos, mas deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos ver o que a gente vai fazer amanhã. Demorou? Valeu, falou e fui. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma